Estão aqui. Pessoal, então, bem-vindos aqui à nossa sessão de lançamento virtual do livro Narrativas Mediáticas Contemporâneas e Epistemologias Dissidentes, organizado pela Marta Maia, professora da Federal de Ouro Preto, e por mim, professora da Universidade Metodista de São Paulo. A gente fica muito feliz. Tradicionalmente, a gente faz os lançamentos dos nossos livros durante o congresso da SPPJ, em novembro, mas, esse ano, como o congresso foi virtual e não houve uma sessão formal de lançamento de livros, a gente achou que seria bacana para nos encontrarmos, para nos vermos, para podermos conversar um pouquinho, ver a cara um do outro, fazer aqui a sessão. Esse é, como acho que vocês sabem, o quarto livro da Rede Rename, que é a Rede Narrativas Mediáticas Contemporâneas. É uma rede de pesquisa que está vinculada à SPPJ, da qual eu e a Marta somos coordenadores, justamente, conjuntamente com o Demetrio Soster, a Fabiana Pitini e a... Mara. Mara Rovida, perdão. Estou confundindo, Cláudia. A Mara Rovida, da Universidade de Sorocaba, a Fabiana e a Demetrio, ali, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A rede congrega pesquisas e narrativas e organiza já, enquanto rede, já há uns 5, 6 anos, comunicações coordenadas na SPPJ, Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. Mas, na verdade, os sujeitos que fazem parte da rede já organizam essas coordenadas há 12 anos. Então, a gente já tem uma tradição bacana de pesquisa e narrativas, de trabalho conjunto e de diálogo entre nós. Então, quando a Rename foi formalizada como rede, em 2015, os coordenadores da época, eu não fazia parte da coordenação, então, acharam interessante que houvesse uma tradição de se organizar anualmente livros coletâneos que sintetizassem um pouquinho do pensamento da rede naquele momento. Uma espécie de... A direção em que cada pessoa da rede estava tomando. Então, houve dois livros, em 2017 e 2019, focados em referencial teórico, em epistemologia, no pensamento, que norteia as pesquisas dos sujeitos que compõem a rede, e o livro de 2018, focado em metodologia. Para 2020, então, eu e Marta pensamos em uma outra proposta. É o primeiro livro com uma temática mais recortadinha, mais afunilada, que a Marta vai apresentar agora. Então, tá. Eu queria, antes de falar, eu vou até controlar aqui, a gente vai falar uns dois, três minutos, porque senão não dá tempo. Mas, antes de começar, eu estava pensando aqui nesse precioso dos dois, três minutos, eu me lembrei de uma fala do professor José Luiz Draga, que, para mim, um dos maiores teóricos da comunicação no Brasil, que ele dizia que, ao discutir sobre o processo de aprendizagem relacionado à comunicação, não do ponto de vista educacional, mas à comunicação, ele diz que nós somos seres dotados de razão. No entanto, ele, justamente, problematiza um pouco isso, ao dizer que, quando a racionalidade é colocada em primeiro plano, ela acaba escamoteando uma qualidade que deveria ser empatizada. Ele diz que a sociedade, ao sublinhar a racionalidade, coloca em segundo plano o fato de que nós somos uma espécie que aprende, e só aprende quem ainda não sabe. Então, ele diz também que a gente está muito habituado com uma certa ênfase em aprender aquilo que já está estabelecido, aquilo que já está tornado cultura, digamos assim, como se o já conhecido fosse inteiramente sustentado pela razão. E aí, nesse sentido, às vezes, é fácil perder de vista o outro aspecto que ele considera principal no gesto de aprender, que é o processo da invenção, que ele também usa muito o termo experimentação tentativa, né? Para a qual, assim, a razão é importante, mas não é suficiente. Eu pensei muito nisso, porque me parece que eu senti isso, junto com o Matheus, a gente organizar esse livro, né? São 44 autores e autores que escreveram os 26 capítulos, né? Que tratam de noções dissidentes, né? Que a gente chama de epistemologias dissidentes nas narrativas comunicacionais. Então, me parece que a gente conseguiu trazer um livro que traz questões, assim, bastante empujantes e necessárias para o momento que nós estamos vivendo, né? Eu até arriscaria dizer que eu teria o maior prazer, se vocês toparem, a gente lançar um outro volume, apresentando novamente essas questões, porque me parece que são questões, assim, muito importantes nos dias atuais, né? A gente até fala no finalzinho lá da nossa apresentação, a gente diz que as palavras não são suficientes para mudar o mundo, mas que a gente reconhece o caráter acional da linguagem, né? Então, a materialidade dessa linguagem. Então, cada um vai falar, as pessoas que estão aqui hoje presentes, né? Sobre os seus capítulos, então, a ideia aqui não é nem falar sobre cada um desses capítulos, mas trazer um pouco essa força, né? Que eu acredito que nós estamos conseguindo trazer nesse livro, né? Um tema fundamental para os dias de hoje. Nós precisamos romper com esses paradigmas, né? E nós estamos já saindo, pelo menos do ponto de vista das pesquisas, por isso que eu trouxe aquele gesto de aprendizagem do Braga, aqui logo no começo da minha fala, a sair um pouco desse, né? A sair um pouco desse terreno mais engessado, né? Aquilo que já está um pouco consolidado. Eu acho que o momento agora é de ruptura. Nós precisamos romper, do ponto de vista político, sabemos, né? Mas, do ponto de vista das pesquisas também, me parece que a maioria dos capítulos, né? Que a gente traz nesse livro, se não todos, né? Os capítulos, trazem, então, essa potência, que eu acho que é fundamental. E aí, nesse sentido, eu queria já aproveitar, então, convidar a Dione, que fez o nosso prefácio, para fazer também, como eu, uma pequena fala, né? De três, quatro minutos, sobre o material que ela leu aí, que eu acho que é, né? Ela pode também trazer mais algumas questões específicas para a gente aqui, então. E só um detalhe, antes da Dione falar, depois, a gente vai abrir, então, para quem está aqui. Aí, a gente vai dar, né? A gente vai, esses passos de três a quatro minutos, e aí, a gente dá uma avisadinha, a hora que for três minutos, para que cada um se organize a tentar fechar a fala, tá bom? Tenhamos todos, todas e todas, uma boa noite aqui, então. Obrigada. Dione, pode falar, então. Obrigada, Marta Maia, querida. Vou perguntar para o Matheus. Matheus, tem como colocar uma tela aí do livro? Sei lá? Para quem não... Desculpa, eu estava com o microfone fechado aqui, não percebi. Só com a capa ou com algum conteúdo do livro? Com algum conteúdo, é. Eu queria colocar o sumário, né? Tem como? Eu compartilho aqui. Isso. Porque aí, os convidados que ainda não tiveram, né? Que chegaram por agora, não tiveram tempo de achar o link, já podem começar a saborear. Né? Ótimo. Obrigada. Bem, quero aqui agradecer, em primeiro lugar, o convite que veio da professora Marta Maia e do Matheus Yuri para prefaciar essa obra, né? Aceitei, assim, que vi o manuscrito, porque a qualidade do material chama a atenção, a qualidade das pesquisas. Encontrei autores e autoras, amigos e colegas de trabalho de várias situações. Foi uma satisfação. Como o professor Wilson, que está aqui, trabalhamos junto com o professor Anilda Jacques, num projeto em rede, né? Nacional. Então, foi uma satisfação encontrá-los, encontrá-los com a professora Miriam Delvecchio, da Federal do Rio Grande do Sul, enfim, pessoas importantíssimas nas redes de pesquisa, nacionais e internacionais. E o que me chamou a atenção, e trago no prefácio, convidando a todos e a todas, por isso eu pedi o Matheus para colocar aqui, o sumário, o que chamou a atenção é que essa narrativa contemporânea e que foi denominada como epistemologia dissidente pelos organizadores, muito bem denominada, é uma narrativa que prima por trazer aspectos dos direitos humanos, das várias gerações de direitos humanos, especialmente as últimas gerações, as gerações mais recentes, que lutam mais porque ainda estão para sedimentar os direitos das comunidades quilombolas, os direitos das comunidades indígenas, os direitos das comunidades por pertencimento à identidade de gênero, os direitos das comunidades deslocadas, qualquer tipo de deslocamento, seja migratório, seja de renda, seja de periferia urbana, são direitos de identidade étnico-racial, são direitos de última geração e que ainda lutam por ter sua narrativa compreendida e estabelecida. E concordo com os autores quando dizem que a fala, a linguagem, ela não tem um poder de definir, de resolver as situações, mas ela tem sim o poder de lançar luz às situações que assim serão resolvidas, serão debatidas e acharemos uma solução. E as soluções que o livro aponta das narrativas dissidentes, epistemologias dissidentes, são narrativas, são soluções pelo caminho democrático, são soluções pela valorização do direito à cidadania. Então, foi uma satisfação ler o livro para poder realizar esse prefácio. Quero atrair mais e mais leitoras e leitores, parabenizar os organizadores, as colegas e amigos, autores e autoras, convidar todos, lei ambos e acredito que a rede deva sim, Marta Maia e colegas, deva sim seguir nessa trilha de publicações, porque o espaço da dissidência é o espaço da resistência, é o espaço da democracia, até que todo o processo democrático se estabeleça adequadamente. Parabéns de forma muito enfática. E leiam, leamos e divulguemos o livro. Obrigada, Marta. Obrigada. Você coordena agora, Matheus, essa primeira parte, metade, depois eu faço outra metade para a gente descansar um pouco. Ok. Então, a gente começa com as apresentações muito breves, ali, no máximo quatro minutos, a gente está pedindo agora, como tivemos algumas existências, para que vocês para que todos tenham a oportunidade de falar, que a gente termina a sessão antes da meia-noite, termina ali pelas nove e meia. Então, realmente, são sínteses bem econômicas de cada capítulo, que podem focar na ideia do capítulo, no propósito, ou uma síntese mesmo do conteúdo. A gente vai seguir, então, de acordo com aquela lista, aquele cronograma que mandamos para vocês, com a ordem dos capítulos, no sumário. Então, eu gostaria de convidar a Alda Costa e a Lídia Rodatti, que estão aqui conosco, para apresentar o capítulo dela. O Indy, os outros apontamentos e contribuições sobre a invenção da Amazônia na construção de uma narrativa dissidente. Boa noite, boa noite a todos. Lídia está aqui. Boa noite, gente. Obrigada pelo Matheus e pela Marta provocarem a gente para a escrita deste artigo. Ele foi feito a 4, a 8, 12, 2, 4, 6, 8, 8 mãos, até me perdi. A professora Ivana Oliveira, que neste momento está em aula da Universidade da Amazônia, meus dois orientando o doutorado, a Lídia Rodatti e o Natan Caboenge, que é do Congo. E essa provocação é uma provocação também que a gente coloca para todos, que é desafiar o senso comum sobre a Amazônia. Esse senso comum e que ele está em dois lados, ou a Amazônia exótica, a Amazônia dos mitos ou a Amazônia do meio ambiente. E os sujeitos invisibilizados ou apagados nessa história social, cultural, ideológica a respeito desse mesmo território. E aí, a gente, a partir do livro A Invenção da Amazônia, que é uma professora de literatura que já faleceu da Universidade Federal do Amazonas, a gente pega o livro dela para analisar sob duas perspectivas de uma análise crítica, tendo dois eixos de análise, tomando o próprio livro como uma resistência às narrativas de viagem, que vão forjar todo o pensamento a respeito da Amazônia, a construção teórica sobre a Amazônia desde o século XVI e os apontamentos críticos para a elaboração de uma narrativa dissidente, especificamente na interpretação ideológica do território, sobre o qual se configurou e ainda se configura o imaginário estereotipado a respeito desse território. Então, é contra todos esses estereótipos e aí a gente seleciona como sujeito o indígena, a gente colocou índio, mas é um indígena e esse indígena que resiste ser um ser genérico. No Brasil, nós temos 305 etnias e eles fazem questão de serem identificados nas suas etnias e não como ser genérico, igual, semelhante. E aí, todos os estereótipos, a professora Neide Gondi, ela vai identificar, ela vai cartografar os termos de onde vem o índio preguiçoso, o bárbaro, o selvagem e quanto mais esse índio se aproxima, separando, homem e natureza, quanto mais esse índio se aproxima da natureza, mais selvagem ele será considerado e terá traços mais animalescos. Então, a gente, a partir dessa narrativa da Neide Gondi, a gente aponta ela lá com uma teoria que se aproxima de uma decolonialidade contra todo o pensamento construído sobre a Amazônia. Eu vou passar um pouquinho para a Lídia para finalizar as nossas discussões. Tá certo. Eu vou só reforçar que a gente faz parte de um grupo de pesquisa, que se chama Narra Amazônia, eu, a professora, todos os integrantes que escreveram o livro, na verdade, dentre outros professores da Universidade da Amazônia e da UFPA. E nesse grupo a gente discute muito esse tipo de narrativa hegemônica, esse tipo de narrativa exógena, que nós identificamos até hoje na reprodução midiática de massa e muitas vezes não só na mídia de massa, mas na mídia em geral, esse tipo de pensamento que está disseminado que é herdeiro desse pensamento colonial, né? Que é um pensamento que coloca o indígena nessa posição passiva, nessa posição que lhe foi dada. E esse discurso que a gente questiona nesse capítulo é justamente ele vai contra esse discurso fundador que está ali muito com as suas bases fincadas nesse período colonial. A gente consegue identificar, rastrear por essa obra da Neide, por meio dessas narrativas de viagem, inicialmente de viagem, que era como se fosse um broto ali do que viria a ser uma... meu Deus, o método da antropologia, eu estou fugindo da palavra da minha cabeça, o método da antropologia, que era de gabinete. Etnografia. 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 Esqueci a palavra. Então, era um broto do que viria a ser, só que de uma forma muito estereotipada, em que os valores, os padrões eram todos europeus, em que uma sociedade era considerada avançada e outra primitiva. Então, tudo que dizia a respeito às populações indígenas era primitivo, era atrasado, era ineficiente, tinha esse discurso da eficiência. Então, o indígena era visto sempre como preguiçoso porque o padrão era sempre o padrão de produtividade europeu. Então, a gente conseguiu identificar todas essas narrativas dentro desse trabalho da Neide e que perpassa, na verdade, os discursos que vão se desdobrando até hoje. Esses discursos, eles se atualizaram, porém, eles continuam com outros formatos, mas o mesmo elemento centralizador, ali, girando sempre em círculos em torno desse mesmo argumento. E isso é uma coisa que a gente discute bastante em torno desse capítulo, ao longo desse capítulo, que, como a professora Alda bem disse, a gente acaba focando na questão indígena, mas, na verdade, toda a região norte do Brasil acaba passando por esse estereótipo, esse estereótipo acaba atravessando toda essa visão em torno da região norte em que, na verdade, a população é vista de uma forma homogênea, uma forma invisibilizada. de falar Amazônia, pensa naquela grande Amazônia, na floresta, mas a gente não pensa muito nessa perspectiva das pessoas e das diferenças, né, e das várias Amazônias, das várias regiões. Então, é uma discussão, é uma proposta, na verdade, esse capítulo é uma proposta da discussão em torno dessa temática aí. Acho que é isso. Não sei se eu passei do tempo. Ok. Muito obrigado. Então, a gente passa para o capítulo seguinte, Memórias Reconfiguradas e Disputas e Sentidos nas Narrativas do Caminho das Missões, com a Ingrid Bonfim Gonçalves e a Larissa Conceição dos Santos, que estão aqui conosco já. Boa noite, colegas. Espero que estejam ouvindo bem, que não tenhamos percalços na conexão, né, são coisas que ocorrem agora nessas transmissões. Feliz estar aqui de ouvir vocês e eu queria só falar brevemente, então, um pouquinho do nosso capítulo, que eu escrevi juntamente com a minha orientanda, com a Ingrid Bonfim, que está aqui. Eu sou professora da Unipampa, né, no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e nós fazemos parte do grupo de pesquisa texto, né, e a Ingrid, ela é mestranda nesse momento em comunicação e indústria criativa e esse trabalho tem muito mérito dela porque foi a pesquisa dela de conclusão de curso, né, a pesquisa etnometodológica que ela fez, olhando aqui para a nossa região, que é das missões, né, e olhando para vários aspectos dessa cultura missioneira e que a gente fez esse recorte nas narrativas, né, olhando essa disputa de sentidos, o silenciamento das narrativas, principalmente dos povos originários. Então, eu vou passar para a Ingrid falar um pouquinho, né, sobre isso. Olá, boa noite a todos e todas. Então, o nosso trabalho, ele abordou, né, essas questões das narrativas do caminho das missões, que é um roteiro turístico-cultural aqui da região das missões de Exitio Guarani do Rio Grande do Sul e ele teve como objetivo, então, entrar nessa perspectiva das disputas de sentido entre a narrativa indígena e a narrativa hegemônica colonial, europeia, né, que é, então, a narrativa mais do lado jesuíta mesmo. A nossa pesquisa, na verdade, ela continua, né, a Ingrid continua pesquisando sobre isso, né, olhando para a questão do patrimônio aqui na região das missões e a gente segue nessa pista, né, olhando o que que está acontecendo com essa, com esses discursos e principalmente com a narrativa, né, indígena aqui nessa região para continuar observando, principalmente porque esse roteiro turístico, ele iniciou aqui no Rio Grande do Sul nas missões brasileiras, mas a partir de dezembro do ano passado ele se estendeu também para as missões na Argentina e no Paraguai, então a gente vai continuar seguindo nessa pista para ver como é que essa história está sendo contada, como é que essa narrativa está sendo construída ao longo desse roteiro, né, turístico e como é que os povos indígenas estão sendo explorados e silenciados, assim, no que a gente conseguir perceber através desse recorte narrativo. Acho que brevemente era isso, colegas. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do trabalho. Obrigada. Muito obrigado. então, queria convidar Maria Lucilene, Maria Lucilene, perdão, Sampaio Barbosa e o Wilson Júnior Sante para falar sobre o capítulo deles, Legalize Já, Narrativa sobre o Garimpo Ilegal em Terras Indígenas no portal Roraima em Tempo. Olá, boa noite, me ouvem bem? Matheus, tudo certo? A Luciene acaba de me escrever aqui que ela teve um probleminha de conexão, eu não sei se ela vai conseguir voltar, tá bem? Então, a gente vai tocar daqui. Três registros bem rápidos. Primeiro, sim, é uma satisfação encontrar a professora Alda e os colegas do Narra Amazônia aqui, que é uma referência para a gente em termos de região norte, e também dividir esse primeiro bloco da publicação com Larissa e com os caminhos das missões, que é a minha terra, onde eu nasci, nesse lugar, no meio das missões lá do Rio Grande do Sul. Então, muito legal encontrá-las aqui, queria fazer esse registro. Quero também agradecer a oportunidade de estar participando dessa iniciativa da rede, a generosidade dos colegas que foram pareceristas em relação ao nosso trabalho, porque o nosso trabalho representa o início de uma trajetória, a Luciene é aluna do nosso mestrado aqui da primeira turma, minha primeira orientanda de mestrado no PPGcom, eu tive outro orientando só no programa de letras antes da gente conseguir a autorização do PPGcom aqui e, se eu não me engano, é o primeiro trabalho abordando essas questões da narrativa jornalística, da teoria da narrativa jornalística, que a gente se desafiou a organizar e submeter para a coletânea e também por poder participar desse momento. sobre o trabalho eu queria dizer só uma coisa bem rápida, basicamente a gente tentou discutir no texto uma ideia geral que resume é a seguinte, quando o ilegal vira notícia, essa é a chave de entendimento do trabalho, porque a gente que entende que nas questões relacionadas com o garimpo ilegal entre as indígenas no contexto de Roraima, há pelo menos uma dupla ilegalidade funcionando o tempo todo, já que o garimpo é ilegal e no caso do recorte que a gente fez dos protestos com bloqueio da BR e essa coisa também é ilegal em outras situações, dependendo a quem esses processos estão ligados, eles são criminalizados, porque dos garimpeiros não são indiferentes pelo menos. Então, essa ideia de normalização da narrativa do ilegal é o que a gente procurou abordar e tratar nesse trabalho. Para finalizar, eu só queria dizer que a gente está vivendo hoje uma outra epidemia junto com a Covid aqui no território de Roraima, que é a invasão de novo de um expressivo contingente de garimpeiros nos territórios indígenas, principalmente na terra em Anomano. Há estimativos que apontam hoje já mais de 20 mil garimpeiros nesses territórios, a população já é maior do que a população indígena nesses territórios. E para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, a polícia rodoviária local já está apreendendo gente andando com ouro, 4 quilos de ouro na mochila, na garupa de uma motocicleta. Isso é todos os dias. É surreal, mas é o que está acontecendo conosco aqui. Então, eu queria só também trazer um pouquinho desse contexto que escapou do trabalho, mas é o que nos motivou a estar propondo essa discussão. Obrigado. Obrigado, Deus. A gente teria aqui a apresentação do capítulo da Fabiana, mas acho que ela não conseguiu chegar. Então, eu convido a Marta a apresentar o capítulo dela e da Daiane Barretos, que é Confinadas com seus próprios agressores, narrativa jornalística de violências contra as mulheres no contexto da pandemia. Bom, boa noite de novo, né? Todas, todas e todes. Esse capítulo eu fiz junto com a Daiane Barretos, né? Foi me orientando de mestrado, agora ela faz doutorado na Federal de Minas Gerais. Ela tinha uma reunião de trabalho hoje, não pôde participar. Então, eu vou apresentar aqui e tentar também, como todos aqui, todas, tentar seguir o tempo aí, não tentar ultrapassar. A gente, a gente, lógico, faz um pouco uma apresentação sobre esse contexto aí da pandemia, né? Do novo coronavírus e esse isolamento social, né? Que, de alguma forma, escancarou problemas profundos na sociedade, principalmente, né? Pela desigualdade que nós temos no Brasil. E, nesse sentido, né? A gente traz os dados que um pool, né? Um grupo, uma junta, função de vários arranjos, novos arranjos produtivos, né? Da chamada mídia independente também, que trouxe e mostrou esse crescimento da violência contra a mulher nesse período de isolamento especial, né? Nesse caso, a gente trabalhou uns quatro primeiros meses, mas a gente pretende continuar esse trabalho porque as agências, esses arranjos produtivos continuaram com essa série de reportagens, né? O tema dessa primeira série que saiu é quadrimestral, já saiu essa que foi janeiro, fevereiro, março, né? Abril, e agora saiu recentemente mais outro quadrimestre. O título é Um vírus e duas guerras. Mulheres enfrentam em casa a violência doméstica e a pandemia da Covid-19. Então, esse foi o corpus, né? Desse capítulo nosso, que traz, então, esse crescimento da violência no Brasil todo, né? Esse monitoramento foi feito pela Amazônia Real, pela Agência Eco, Agência Eco Nordeste, né? A Colabora, o Portal Catarinas e a Ponte Jornalismo, né? Isso representa um avanço muito interessante porque, às vezes, uma mídia independente sozinha não tem essa força para cobrir todo o território nacional. E, na medida que elas se juntaram, a gente conseguiu, então, ter esse panorama mais geral. Eu não vou dar aqui os dados, Está no capítulo, aí vocês podem ter acesso, senão eu não vou conseguir dar conta dos meus quatro minutos, né? Mas, vou falar bem rapidamente como a gente trouxe esse capítulo, né? Nós começamos com uma discussão sobre o conceito de violência, por entendermos que a violência vai, vai, né? Estar para além da violência física, né? Então, a gente traz uma certa discussão sobre esse conceito, para depois a gente passar para uma reflexão sobre o patriarcado, né? E a vinculação com o poder a partir dessas narrativas, né? Analisadas, a partir desse corpus. Trazemos, trouxemos também um pouco a condição da mulher numa sociedade patriarcal, machista e misógina, e que adquire contornos mais fortes ainda por conta dessa visão colonial mesmo, que permanece até os dias atuais, de uma certa forma, trouxemos também as inquietações sobre a realidade específica, né? Vivenciada na América Latina, dos estudos decoloniais, relacionamos também a crítica feminista à colonial, né? Pensando um pouco as possibilidades, as possibilidades engendradas por essas, por esses novos arranjos produtivos, né? Que possam dar conta das especificidades da violência de gênero em nosso contexto. Então, essas novas formas de financiamento podem trazer, né? Encarar a realidade, trazer novas questões aí que até então a mídia, chamada mídia tradicional, mainstream, não consegue dar conta, né? Vou tentar finalizar para concluir o meu prazo aqui, mas rapidamente, né? A gente, nós trabalhamos do ponto de vista do procedimento metodológico, trazendo as marcas da apuração, né? Principalmente a questão das fontes e alguns aspectos da caracterização contextual, né? Uma questão que eu acho que eu queria reforçar aqui antes de finalizar, que a grande maioria das assinaturas das matérias é composta, né? A assinatura é composta por mulheres. A única exceção foi uma reportagem produzida em coautoria com homem trans, né? Então, revelando-se uma característica dessa iniciativa e as fontes são femininas. A maioria absoluta, tanto as fontes institucionais quanto as testemunhais são enormemente, acho que tem duas fontes masculinas, o restante é tudo fonte feminina. Para finalizar, então, eu vou até ler um trechinho que eu acho importante, que resume um pouco o que a gente fez, né? Que a gente diz que o contexto de violência vivenciado pelas mulheres exige uma tomada de posição dos jornalistas que se propõem a abordar esse tema. Não há imparcialidade jornalística possível quando a realidade causa tamanha indignação. Da mesma forma que não é noticiando um caso isolado de violência sem tratá-lo como uma emergência estrutural que será possível contribuir para a mudança tão urgente na ordem social. Assim, se o poder patriarcal atravessa a experiência cotidiana, é fundamental que uma postura feminista apareça de modo a questioná-lo. E a gente percebeu um pouco isso na cobertura desses novos arranjos produtivos. É isso, Matheus. Obrigada. Obrigado, Mareta. Então, a gente segue agora para o capítulo da Carolina Calado, que está aqui conosco, que é do Heitor Costa Lima da Rocha, que é a narrativa jornalística no site de Jornalistas Livres. As estratégias argumentativas de seus narradores durante o ritmo da ex-presidente Dilma Rousseff. Boa noite a todos, a todas. Dizer que é um prazer estar aqui aprendendo um pouco mais sobre o universo, sempre algo a agregar. Enfim, algo a agregar para além dos capítulos. Então, assim, eu vou tentar centralizar um pouco em alguns tópicos que eu separei aqui para tentar falar dentro do tempo. Então, assim, a gente no capítulo buscou perceber como o veículo de Jornalistas Livres narrou o acontecimento intriga, o conceito do professor Luiz Gonzaga Motto, narrou esse acontecimento intriga, o impeachment da ex-presidente Dilma. E aí a gente focou no que ele chama, o professor Luiz Gonzaga Motto, de estratégias argumentativas. Então, quais eram as estratégias argumentativas desses narradores que, por sua vez, eram ativistas, tinha seu lugar de parcialidade? Então, com quais recursos eles narravam essas narrativas do impeachment, do golpe da presidenta Dilma Rousseff? Então, a gente chegou a alguns resultados, a gente identificou que esse veículo, ele estava comprometido com a contra-comunicação, atuando para legitimar seu próprio frame, seu próprio enquadramento, o que a gente denominou de reconstrução social da realidade, ou seja, a partir do que a grande mídia, o mainstream, a mídia hegemônica, ela noticiava esses veículos, eles buscavam trazer um outro foco, e aí reconstruir essa realidade mediatizada. Então, essa contra-comunicação, ela incluía atores sociais e temáticas que eram rotineiramente excluídos da agenda dos grandes meios de comunicação, e aí, por sua vez, dentro desse lugar de parcialidade, dentro desse lugar de ativismo, o veículo Jornalistas Livres tinha a sua parcialidade, tinha a sua linha editorial, partia de um determinado frame, e aí a exigência para a colaboração desse veículo, em relação aos colaboradores, era que o frame do veículo fosse respeitado. Então, assim como a gente vê o frame, o enquadramento a partir desses grandes veículos, a gente também pôde constatar um compartilhamento das experiências em relação à linha editorial. Então, esses colaboradores, que, por sua vez, não eram necessariamente jornalistas, eles partiam de um determinado discurso, de um determinado lugar dessa narrativa. Então, foi mais ou menos isso que eu consegui sistematizar. Depois, se vocês quiserem, veem uma olhadinha lá no capítulo. Obrigada, gente. Obrigado, Carolina. Então, gostaria de conversar com o José Carlos, que está aqui com o José Carlos Fernandes, da Federal do Paraná, que fez o capítulo junto com a Miriam Delvec Lima, intitulado Os Vestígios da Escola de Navarra no Jornalismo Brasileiro, Primeiras Aproximações, o caso da Gazeta do Povo. José Carlos, também, aí tem uns três, quatro minutinhos para fazer a sua síntese. Não sei se está aparecendo direitinho aí, está tudo bem? Eu te ouço, mas não te vejo. É, não está aparecendo? Então, vai sem aparecer mesmo. Se você está ouvindo, está bom, né? Pode ser? Perfeito. Pode, então está bom. Eu não sei por que não está aparecendo, né? Bom, pessoal, boa noite. A senhora Miriam não pode estar hoje. E esse trabalho nosso sobre a passagem das consultorias de Navarra na década de 90, por pelo menos uma dezena de jornais brasileiros, ela está bem é bem inicial, né? A gente tem a ideia de fazer essa pesquisa, nós temos no nosso grupo de pesquisa lá do PPGcom e para nossa surpresa a gente encontrou pouca coisa publicada sobre o assunto que confirmava um pouco a nossa hipótese de que há um certo apartheid, né? Entre a academia e o mercado e também há uma lacuna no estudo de políticas editoriais e práticas editoriais nos jornais. E a gente queria inicialmente saber o que ficou do modelo de Navarra nos jornais brasileiros e começamos pelo jornal Gazeta do Povo aqui em Curitiba, pela proximidade geográfica e pelo fato de que naquele momento eu ainda era fui repórter desse jornal durante 27 anos e participei dessa consultoria ou observei e fui, né? Estava lá espectador da consultoria de Navarra, né? E ela é bastante tensa porque a Universidade de Navarra tem uma alta competência técnica na, digamos, era um socorrista de jornais naquele momento em que a internet vinha para modificar completamente, né? A gente tinha ali uma ideia de que a internet vinha como quase um brinco, né? Do impresso que o impresso ia continuar sendo uma preferência e mexeu muito com as rotinas dentro dos jornais para quem eles deram consultoria inclusive nas práticas editoriais e o jornal brasileiro que ficou mais conhecido assim por sua adesão a esse modelo foi o Correio Brasiliense, né? Inclusive parte dessa experiência está retratada num livro bastante popular na nossa faculdade jornalismo que é a arte de fazer no jornal diário do Ricardo Noblá também na esteira da escola de Navarra o jornalismo cidadão ganhou grande impulso no Brasil e isso nos interessa particularmente porque a grandeza do jornalismo cidadão foi um pouco abortada pela crise dos modelos de negócio a partir de 2010 e aí também tem um certo um grande interesse da nossa parte então como eu estava dizendo é um estudo bastante inicial a gente fez uma enquete com nove jornalistas que participaram da experiência na Gazeta do Povo em geral eles não 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 viram a questão colonialista mas traduzem de outra maneira isso ao dizer que quase unanimemente que era uma que era muito bom era muito rica a consultoria porém ela não acabou sendo digamos assim sabotada porque as pessoas não se sentiam participando daquele daquele projeto então eu acho que é um pouco isso a gente mapeou como era essa prática como que era dentro da redação a aplicação do do modelo tentamos destacar as qualidades da consultoria e a problemática que se instala aí é um certo conservadorismo um certo não né um conservadorismo bastante acirrado já que emulava muito da do movimento da Opus Dei e o que e agora nossa próxima etapa é tentar entender o que ficou dessas o que ficou dessas práticas ali iniciadas em meados dos anos 90 tá bom muito obrigado pela oportunidade a Marta e o Yuri por toda paciência com a gente foi uma alegria entrar nesse projeto abraço a todos e todas a alegria é nossa então a gente convida agora a Letícia Moreira de Oliveira para apresentar o capítulo dela atravessamento da colonialidade de gênero nos blockbusters de super-heróis me ouvem? sim estou tentando autorizar a câmera aqui só um minuto agora sim eu queria aproveitar Letícia para todo mundo que todo mundo se conhece só rapidamente dizer a instituição tá bom? ah ótimo maravilha boa noite a todas e todos e todos que estão aqui é um prazer estar entre vocês eu sou Letícia sou mestranda em multimeios na Universidade Estadual de Campinas e o meu capítulo se chama atravessamentos da colonialidade de gênero nos blockbusters de super-heróis e é basicamente um capítulo ensaio em que eu discuto um pouco temas que eu estou trabalhando na minha dissertação na minha dissertação eu estou trabalhando os atravessamentos da colonialidade de gênero nos filmes Capitão Marvel e Pantera Negra então nesse capítulo eu estou propondo justamente uma discussão em como esse conceito de colonialidade de gênero que é um conceito da filósofa argentina Maria Lugones a partir do qual ela articula essa noção de gênero como um construto indissociável de raça e também indissociável do processo da modernidade e colonialidade a Lugones é uma das principais pensadoras do feminismo da colonial então eu estou pensando como que essas representações de heroísmo nesse cinema mainstream que é o cinema hollywoodiano esse blockbuster especificamente como que eles constroem narrativas personagens enunciados sobre essa ideia de heroísmo e como que o gênero está articulado aí então na minha dissertação eu estou trabalhando bastante com a ideia de feminilidades e masculinidades analisando a construção das personagens femininas e masculinas nessa ideia de super heróis e nesse capítulo o que eu estou fazendo é basicamente uma discussão desses campos teóricos os campos as discussões decoloniais eu trago essa descrição do conceito de Lugones como ela está pensando também associando sempre todas as discussões a essa ideia das imagens cinematográficas das imagens em movimento e desse cinema que é um cinema hollywoodiano um cinema localizado estadunidense e eu dividi em duas sessões basicamente uma em que eu estou trabalhando essas noções de gênero e imagem na cultura pop e eu estou trabalhando também bastante um conceito de um filósofo de um historiador mexicano que é o Joaquim Barrienos e é o conceito de colonialidade do ver que está me ajudando bastante a trabalhar essa ideia das construções visuais no cinema então toda a discussão está pautada em torno de como essas noções podem ser levadas dialogando com as ideias dos estudos do cinema e mais especificamente com os estudos feministas do cinema então eu acho que eu até eu acho não eu até trago umas discussões dos estudos feministas de cinema no capítulo e a segunda sessão eu trago algumas discussões desses dois filmes o Pantera Negra e o Capitã Marvel que são dois filmes do universo cinematográfico da Marvel são filmes recentes e que trazem representações diagéticas narrativas visuais que são bastante oferecem bastante possibilidade de se trabalhar essa ideia da colonialidade de trazer a categoria da colonialidade como a categoria central de análise e aí eu estou afunilando para a noção de colonialidade de gênero mas eu discuto também essa ideia eu acho que a grosso modo é isso bacana muito obrigado então a gente chama na sequência a Andriza Andrade que escreveu junto com a Thalita Aquino o capítulo Potências Femininas diversificação narrativa e desconstrução de estereótipos nas personagens do cinema Bacurau Andriza Boa noite acho que eu não vocês estão me vendo só te ouço eu coloquei para compartilhar mas acho que está está um pouco lento mas eu vou iniciar acho que qualquer coisa você pode me avisar que eu já compartilhei que deve estar um pouco lento só para a gente não atrasar com o tempo boa noite a todos e todas uma alegria enorme estar aqui com todos vocês com a Marta foi minha orientadora de mestrado na UFOP atualmente eu estou sem instituição oficialmente trabalho com comunicação e a Thalita é doutorando da UFMG em comunicação e não pode estar aqui hoje porque ela está viajando e eu vou representar esse trabalho que foi feito por nós duas então é um filme que tocou muita gente como pesquisadoras dessa área do audiovisual o filme Bacurau por pensar também por a gente ver também como que é um filme que traz muito dessa narrativa dissidente por ter construção das personagens femininas muito diferente das construções que a gente tem tipicamente dentro do cinema são personagens fortes que tem um protagonismo fundamental dentro da narrativa do filme então a gente vem fazendo essa análise de como elas aparecem então inicialmente no texto a gente traz um pouco dessa de dados dentro do cinema do audiovisual como que as mulheres são basicamente representadas por isso que a gente coloca no título como que é uma desconstrução de estereótipos que a grande maioria é aquela mocinha que espera o mocinho o salvador então assim Bacurau é exatamente o contrário a gente não vê as narrativas femininas dependente das narrativas masculinas e a gente foi ao longo do texto e da nossa análise brincando um pouco também com essas falas do filme então assim um trecho do nosso texto é quem nasce em Bacurau é o que que é uma das partes fundamentais do filme quando os faraceiros chegam e eles falam quem nasce em Bacurau é o que é gente então assim trazendo um pouco dessa forma também como nós que moramos no sul no sudeste vemos as pessoas do nordeste como pessoas atrasadas então a gente traz um pouco disso nessa parte do texto falando um pouco dessa desconstrução como que a narrativa do filme ela constrói de uma forma muito feliz desconstrói um pouco dessa visão que a gente tem e aí num outro trecho a gente fala também que é uma fala do texto do filme que é Passarada Brava para falar das mulheres então ali a gente traz um pouco do Lunga que é um personagem que ele transita entre os gêneros ao mesmo tempo que ele tem aquela coisa do estereótipo do masculino do machão mais agressiva ele tem também as unhas pintadas o cabelo pintado como que ele na verdade parece que não tem uma definição de gênero então a Domingas também que é a personagem a médica que é a Sônia Braga como que ela vem ali também ao mesmo tempo muito emotiva traz essa coisa feminina mas muito forte ajuda a expulsar os forasteiros e por fim a gente finaliza o texto com uma frase que é da música do Sérgio Ricardo que é a trilha sonora principal do filme que fala se alguém tem que morrer que seja para melhorar então a gente finaliza o texto trazendo essas considerações como que e nisso ao longo do texto a gente traz várias narrativas várias falas comprovando como que essa outra forma de trazer o feminino e como que as mulheres elas conseguem dentro da narrativa se destacar e construir seus próprios personagens independentes dos personagens masculinos então assim resumidamente é isso quero agradecer mais uma vez a atenção toda da Marta do Yuri nesse processo todo e uma alegria estar aqui com vocês muito obrigada muito obrigado Andriza a gente chama então a Raquel Vandelli de Santa Catarina que vai apresentar o trabalho o capítulo dela um estuprador no teu caminho narrativas dissidentes do Chile para o coração do mundo Raquel quatro minutinhos Olá todo mundo me ouve te ouvimos e te vejamos boa noite boa noite eu aqui novamente lutando com as com as tecnologias vamos ver se consigo meu computador está apagando primeiro lugar parabéns Marta Yuri todos os autores aí pela pelo necessário e emergente livro que conduzemos muito bom o meu trabalho ele faz parte de uma digamos uma rede de pesquisas que eu estou desenvolvendo em torno de uma categoria que eu estou chamando de arte notícia e que não é um é apenas um arranjo para algo que que se estabelece principalmente em tempos de violência política que aliás é uma uma permanência né mas em tempos em que essa violência política é agudizada com a a ordem do extermínio de certos grupos então essa associação entre entre arte de comunicação e tecnologia e é especificamente nesse texto que eu fiz para o Renane eu vou buscar no Las Teses no um estuprador no teu caminho este essa expressão de arte mídia que entrelaça jornalismo arte corpo nas ruas corpo como mídia a rua como um lugar também de produção de sentidos de identidades de alianças de significados e então eu pego essa manifestação que é Claude no Chile no final de 2018 as jornadas feministas chilenas no no bojo do governo neoliberal do Pinheira e mostro como ela ela rejuvenesce ela reaquece o movimento feminista no Brasil que estava de certa forma um pouco recolhido traumatizado com a eleição de Jair Bolsonaro e aí eu vou estudar as estratégias desse movimento de rua né que ganhou uma repercussão que se tornou um verdadeiro terremoto em vários países da Europa da América do Sul primeiramente Brasil Europa então vou perceber como que se valendo dessas estratégias que vão desde utilizar as próprias mídias do movimento feminista as suas redes a estratégia de usar a rua né ou de expressar na rua através dos corpos através da coreografia da performance da música do teatro do protesto né porque é uma categoria que necessariamente está ligada à resistência como que ela vai como que esse movimento consegue perfurar o bloqueio da mídia já estudando por diversas feministas como a própria Lugones que já foi citada aqui e as feministas que as as artistas cênicas que fazem essa que são as autoras iniciais dessa performance que depois começa a se tornar contributiva né nos países onde ela vai para onde ela vai se alastrando ela vai ganhando novos contornos ela vai ganhando adaptações culturais conforme o clima conforme a cultura local né ela vai sendo reinterpretada a letra vai se modificando também como que elas conseguiram perfurar esse bloqueio que as próprias feministas que dão embasamento teórico né porque é um produto de arte de mídia de notícia de notícia porque é uma notícia de estupro né que que é denunciada pelos organismos de direitos internacionais que no bojo das jornadas das jornadas chilenas né eu falei jornadas feministas mas elas nascem dentro de uma jornada maior que a jornada contra o neoliberalismo né contra a retirada de direitos de que forma então que que essas feministas que apoiam né que seria no caso a Rita Segato e a Silvia Federici que dão assim sustentação teórica e argumentativa né para essa narrativa dissidente dentro da perspectiva do decolonialismo elas 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 conseguem modificar aquilo que elas denunciam o tempo todo que é como a mídia normatiza o padrão antropocêntrico o padrão patriarcal e coloca a narrativa a epistemologia feminista como se ela fosse um uma particularização do pensamento né algo marginal tratado marginalmente como coisa de grupelho e aí quando elas conseguem essa repercussão a força de se imporem como fato né porque milhares de mulheres tomaram as ruas no Chile e depois em outros países da América do Sul e na Europa chegaram a Turquia chegaram a Ásia elas se impuseram como fato como notícia e foram entrevistadas por primeiramente elas apareceram nas mídias independência mas depois elas ganharam as grandes redes de comunicação e lá nessas entrevistas elas fazem a metalinguagem a metacrítica a própria mídia né e conseguem fazer denúncias importantes que eram bloqueadas através dessa coreografia dessa arte que por exemplo reproduz o gesto do colonizador do estuprador do estado patriarcal violador né por exemplo quando elas se agacham para já estou concluindo para reproduzir a violência que elas estavam sofrendo no ato presente das manifestações quando elas eram revistadas pelos carabineiros e eram molestadas né sexualmente então elas fazem elas reproduzem esse gesto o que tem muito a ver com a exposição do gesto que matou George Floyd nos Estados Unidos né quando também essas narrativas dissidentes de protestos que denunciam a violação nas ruas reproduzem também o ato do violador né quando eles as multidões se postam de joelhos e forjam também o esganamento né de George Floyd acabou meu tempo? Acabou faz tempo então ah perdão perdão por quatro minutos é eu sei é de matado não mas está ótimo é isso aí obrigada desculpem a demora então queria convidar então a Márcia Gomes e o Iago Porfírio o Iago acho que não vai conseguir falar porque está com um problema no microfone né mas então a Márcia Gomes da Federal do Mato Grosso do Sul para falar do artigo dos dois Madame Satã o setão e a vida ordinária na poética de Karim Ainuzo não sei se eu criei corretamente Oi Iago Matheus eu estou tentando abrir meu vídeo será que eu estou conseguindo? então aqui aparece que a tua conexão está um pouquinho você está conseguindo ouvir meu mas te ouço bem é será será que eu mantenho o vídeo fechado então? se não conseguir abrir Matheus só para dar um pouco de emoção tá tá bom só para dar um pouco de emoção né no momento que a a pessoa que eu já estava quase para eu acho que já eu acho que agora agora acho que eu consegui compartilhar vamos ver no momento que eu ia entrar a minha o meu caiu será que vai tá indo? tá perfeito compartilhar o vídeo tá perfeito? ok então bom dia boa noite a todos né quase na hora de eu entrar a minha conexão caiu então só para dar mais emoção ainda para esse momento é um prazer estar aqui com vocês eu espero que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades na verdade nós nos encantamos pela proposta do Rename porque é um espaço muito afim com a nossa como a gente chegou no Madame Satã né bom primeiro que a gente explora a questão dessas lutas travadas né não célebres né não especiais não com muitos de elite por assim dizer mas esses tipos sociais tá ainda só pessoal tá tá difícil de ouvir Marcia talvez não como é que isso talvez melhore ok é que aqui gente tá pra chover e aí cada vez que chove é isso né bom então como é que a gente chegou no Madame Satã a proposta inicial era explorar a questão do malandro né nós trabalhamos há quase uma década agora a relação entre a literatura e audiovisual essas interfaces entre entre essas duas expressões antifísticas a gente tava na busca do malandro né da representação do malandro e então escolhemos trabalhar a figura do malandro nesse primeiro longa do Carinha Inus e aí o que a gente é o que esse texto a gente divide um pouco né a gente deixa a teologia do malandro que a gente buscou é mascular né nessa relação e audiovisual a gente põe a parte porque a gente começou esse estilo ou essa poética tá cortando muito Marcia é isso desculpa por te interromper mas ia perguntar se você não puder talvez reconectar por outra via pelo celular pelo 3G como a Carolina sugeriu o Luiz também tá deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu deixa eu ver se eu sei fazer isso agora a gente tá te ouvindo bem o Iago me mandou o link é é e aí então vou falar um pouquinho com um pouquinho mais de pausa pra conseguir falo menos mas falo talvez eu consiga ser entendida melhor então a gente nesse artigo a gente deixou um pouco de lado essa essa varredura esse mapeamento dessas interconexões do malandro na literatura e na televisão porque a gente se encantou por essa poética desse diretor né é e por dois aspectos principais que aparecem em Madame Satã né primeiro as figuras finas do cinema do Carinha e Luz e segundo o Sertão mas o Sertão no no cinema do Carinha e Luz ele aparece de uma forma diferente né dos personagens travando lutas consigo mesmos né é mesmo e principalmente são personagens que demonstram uma situação de desconforto inadequação desajuste com o ambiente que o cerca e eles não tem o poder de definir as condições desse ambiente então eles se desterritorializam né e os filmes de Ducarim com frequência narram no caso do Madame Satã esse esse imigrante nordestino no seu no seu percurso de reterritorialização ou seja de fazer nesse lugar que encontrou a sua vida né o que almeja para a sua vida então a gente mapeia essa essa importância do feminino e do do Sertão mas um Sertão cuja precariedade ou a miséria ou a violência está mais naquela questão da vida da precariedade da vida das buscas dessas angústias bem contemporâneas né de não conseguir dar dar o rumo para a vida um rumo com sentido encontrar um sentido ou encontrar mesmo ou realizar os seus projetos que é o caso do do madame que é um personagem né da do janeiro um transformista negro analfabeto né e e a gente então deixa o livro de lado né porque ele tem autobiografia e e aí a gente se concentra no do filme assim convidou para 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 lerem esse capítulo foi assim muito interessante é o rename né encontrar a gente já tinha ouvido falar mas assim conhecer mais outra e também sentir essa adequação entre a nossa proposta e as propostas e a proposta do grupo né eu acho que a questão da desterritorialização das buscas dos conflitos sobre o pertencimento né essa questão de encontrar um projeto seu os seus projetos acho que é uma questão que está recorrente recorrente na mídia principalmente no cinema contemporâneo e e a gente vai continuar nessa jornada com o Iago Iago está recém aprovado para o doutorado né eu sou professora do PPG com da UFMS está recém aprovado para o doutorado na UFBA e e aí continuar nessa nessa busca dessa barredura sobre esses projetos de si né que pela mídia muito obrigada pessoal Marta bom é vou continuar aqui então algumas pessoas não não puderam estar presentes né nós temos o capítulo sobre videoteratura com estratégia do telejornalismo da Cláudia Tomé Marco Aurélio Reis atravessando fronteiras desviando de abismo narrativas de experiência da realização de festival no cinema no oeste da Bahia da Milene Migliano e mais outros autores hashtag favela transformação social disputa de visibilidade no Instagram na era da cultura digital do Edmilson Veloso da Silva humor narrativa história constituição de 88 na charge da folha do Paulo Henrique Soares matem os monstros reflexões sobre o punitivismo midiático ocidental sobre uma perspectiva decolonial aí a gente chega então entre a loucura e o racismo a construção da autorrepresentação em Lima Barreto do Arthur Maqueto do Igor Oliveira Neves o Igor está aí né Igor você pode apresentar por gentileza bom boa noite boa noite quem não conhece eu sou da Universidade Metodista mestrando e orientando do professor Matheus esse artigo aqui eu escrevi com o Arthur que não pôde estar aqui hoje onde a gente se focou nos escritos do Lima Barreto sobre a sua internação no Hospital Nacional de Alienados ele foi internado duas vezes nesse hospital a segunda vez de 1919 1919 a 1920 e lá ele escreveu o Diário do Hospício e um romance que ele não terminou porque ele acabou morrendo antes de terminar e aí a gente passa um pouco da história do Lima Barreto quem foi o Lima Barreto fala um pouco da ideia de ciência moderna e da cultura do autor porque é interessante pensar que o Lima Barreto está escrevendo no momento que é o auge do racismo científico brasileiro onde o corpo negro é patologizado então o corpo negro vira enfim uma doença uma doença e aí nesse momento que o Lima Barreto escreve e faz uma crítica muito forte a essa ciência essa ciência que ele vai chamar dessa cultura do doutor essa crítica que ele faz a gente usa um pouco da epistemologia do sul colonialidade de saber e aí depois a gente fala um pouco sobre as formações de identidade e as teorias do reconhecimento de como o Lima Barreto usava a sua escrita para denunciar o racismo no racismo científico o racismo na sociedade em geral e como ele aproveitava esse espaço também para criar sua própria identidade passando um pouco aqui pelos escritos de estigma do Goffman falando um pouco sobre o Mbembe sobre como se cria a ideia de que é uma pessoa negra enfim e aí para ir rapidinho aqui terminamos com a a ideia de marginalização do Lima Barreto a gente usa marginalização a partir da Bell Hooks que vai falar que estar na margem é fazer parte de um todo mas fora do corpo principal a margem enquanto um lugar de potencialidade é onde a gente enxerga também o Lima Barreto enfim e a população negra em geral que aposta a margem da sociedade e aí só que a margem não necessariamente é apenas um lugar negativo ela é primeiramente um lugar negativo mas ela também é um lugar de luta e um lugar de pertencimento e aí é ali que a gente enxerga o Lima Barreto e as suas escritas e a sua denúncia do racismo científico e do racismo geral basicamente é isso tentei ser o mais conciso possível acho que é isso é isso obrigada Igor depois a gente teria na sequência história dissidência estruturas de sentimentos estratégias narrativas de Carlos Eto'o Cony crônicas contra o golpe militar de 64 do Maurício Guilherme Silva ele justificou que ele está em banca de TCC hoje aqui de Belo Horizonte do UNA do UNI-BH aí na sequência agora a gente tem o livro reportagem e etos compreensivo latino-americano um ensaio a partir de Colômbia Espelho América e as Veias Abertas da América Latina do Bruno Peça Bruno Sim Boa noite Estou compartilhando o vídeo aqui um momento Vamos lá Bom Então esse trabalho tem como objetivos realizar um estudo de caso de dois livros reportagens que abordam o mesmo tema como pano de fundo que é a América Latina Ele foi motivado pelos diferentes modos de abordagem tanto de investigação jornalística quanto de escrita literária e um traço em comum que é o que eu chamo de etos compreensivo ou seja um caráter pautado pelo método da compreensão abraçando distintos saberes mais preocupado com o curso da caminhada Alinhado a essa metodologia eu optei por fazer um ensaio em vez de um artigo visto que eu busquei mais mostrar do que explicar indagar do que responder e ponderar do que concluir dialogando com os saberes no caminho sem receio de explicitar minha voz autoral Bem o tema América Latina é retratada nesses dois livros As Leias Abertas da América Latina publicado originalmente em 1916 70 pelo uruguaio Eduardo Galeano e Colômbia Espelho América de 1987 pelo brasileiro Edvaldo Pereira Lima também jornalista o primeiro é um livro reportagem história um grande compilado de dados e relatos sobre a exploração econômica europeia ao longo de quase 500 anos de colonização predatória sobre o Brasil e América Espanhola uma linguagem afiada irônica e por vezes sarcástica já o segundo é um livro reportagem em viagem eu estou usando as classificações do próprio Edvaldo Pereira Lima estudioso do assunto esse livro é um exercício de jornalismo literário por um pesquisador e teórico do tema além de ser um jornalista em viagem pela Colômbia que estava muito intrigado por desvendar o que une e o que separa os povos latinos e aí separando algumas considerações de maneira bem resumida eu diria que a partir de questões levantadas pelo Eduardo Galeano e o Edvaldo Pereira Lima o texto do meu capítulo traz referências de autores identificados com uma perspectiva contra-hegemônica e decolonial como apresentada por exemplo na coletânea de artigos Epistemologias do Sul questionando por exemplo o cartesianismo e o cientificismo como meios orientadores para se ver o mundo e agir nele como defendido por outro lado pela perspectiva hegemônica eurocêntrica ocidental e do norte para fazer esse contraponto como o sul então seja pelo viés da exploração em loco ou pelo da pronúncia histórica são os dois viés desses dois livros do texto as epistemologias dissidentes e o etocompreensível estão presentes é isso que eu concluo em duas das múltiplas possibilidades de se realizar uma produção jornalística com a profundidade do método da compreensão então eu concluo duas abordagens que fortalecem essas narrativas nesse contexto de disputas de sentido desse complexo mundo contemporâneo eu agradeço pela oportunidade boa noite a todos obrigada Bruno então agora a gente vai ter a história dos ninguens entre aspas a narrativa decolonial em o livro dos abraços de Eduardo Galeano com Luiz Henrique Zarte todo mundo me ouve bem me vê bem sim tranquilo certo beleza eu vou tentar me deter aqui ao tempo se for preciso por favor me visitar eu sou acostumado a me alunar um pouco demais então primeiramente boa noite a todos e a todas é um privilégio realmente estar aqui nessa sessão com o pessoal da Rename compartilhando essas histórias especialmente a história dos ninguens que é o que está escrito é o meu capítulo e aí justamente num momento em que no livro se procura compor relatos e retratos particulares de uma América Latina a partir de 191 histórias do Eduardo Galeano que eu procuro observar a partir do ponto de vista da decolonialidade como é uma constante aqui dessa obra o Galeano então como já bem explicitado agora um pouquinho é um uruguai de Montevidéu que nasceu em 1940 e deixou de fazer parte deste mundo em 2015 que da minha interpretação com os escritos dele fez das palavras andantes um veículo para os seus vagares pelo mundo então no primeiro momento eu começo abordando a decolonialidade alguns conceitos algumas implicações dessas relações que existem e eu admito que foi uma descoberta realmente para mim eu não estava ligado ao tema enquanto foi anunciado no encontro da SPPJ a primeira ideia que me veio foi relacionar a literatura de Galeano as narrativas que ele constrói porque eu vi que havia ali uma convergência e aí eu entendo nessa interpretação da decolonialidade desculpem que a América Latina não foi descoberta ela foi invadida violentada e saqueada e as feridas e cicatrizes que ali estão expostas elas vêm desde aquele processo iniciado em 1492 quando se funda o colonialismo como bem sabemos e depois de onde se desdobra a colonialidade que é mais profunda mais enraizada invade a própria construção da identidade do conhecimento da existência e se reproduz no cotidiano em três dimensões como nós bem sabemos do poder do saber e do ser eu vou trazer aí sempre alguns recortes de momentos que eu achei importantes desse capítulo para situá-lo para vocês aí alguns autores Leminholo que Hanno o Dússio e todos que foram pertinentes para essa escolha mas especialmente a partir do livro do Galeano porque eu compreendo no capítulo que ele transmite para o papel uma espécie de exercício constante da escuta ele resgata a história e a memória repleta de silêncios de golpes de roubos e de sangue mas por outro lado também por uma história rica plena sensível e humana então ele transita muito bem por gêneros literários e anda pela narração pelo ensaio pela poesia pela crônica e os livros dele acabam recolhendo as vozes da alma e da rua a oferecer uma síntese da realidade e especialmente particular quando se fala do livro dos abraços e nessa realidade que ele compõe há uma grandeza que é vista nas pequenas coisas entre lugares formas de ser povoados aldeias e culturas nativas sem deixar de apontar também a crueldade das guerras e das ditaduras militares além das disputas de poder que são aí importantes ele fala de crianças de sonho de amor de teologia luta de classes banqueiras de televisão como se fosse um amigo sentado ao nosso lado num banco da praça a conversar e aí quando ele fala de América Latina em diversos momentos do texto das 191 histórias eu acabo selecionando algumas por motivos de espaço e de concordância com o assunto ele fala de nós que somos condenados abrindo alças para ele a morrer de civilização essa civilização que é expressa na luta permanente entre ser para si e ser para os outros e aí então é uma história que não é única e não é isolada como ele costuma dizer conecta-se com outras histórias que são vividas por vários povos em seus territórios no passado e no presente e aí nessa ideia de falar que o sul é o nosso norte a narrativa dele aí eu vou abrir aspas em alguns momentos também nesse livro em especial é a combinação de um abraço ele escreve que na França chamado de pequena morte que ao nos quebrar faz por juntarmos e perdendo-nos faz por nos encontrar e acabando conosco nos principia pequena morte dizem mas grande muito grande haverá de ser se ao nos matar nos nasce certo? e aí eu entendo lá já chegando às conclusões que não são propriamente conclusões são alguns apontamentos algumas direções eu acabo por compreender que a América Latina é essa terra cheia de cicatrizes ela morreu e nasceu muitas vezes mas continua renascendo aí para encerrar a minha fala eu trago dois trechos que eu acho que são os que motivaram essa minha escrita e que dão sentido a toda a narrativa ao longo do capítulo que é o próprio texto um dos textos que ele escreveu ali os ninguens aí eu vou fazer a leitura e por fim para fechar uma pequena citação os ninguens os filhos de ninguém os donos de nada os ninguens os nenhuns correndo soltos morrendo a vida fodidos e mal pagos que não são embora sejam que não falam idiomas falam dialetos que não praticam religiões praticam superstições que não fazem arte fazem artesanato que não são seres humanos são recursos humanos que não tem cultura tem folclore que não tem cara tem braços que não tem nome tem número que não aparecem na história universal aparecem nas páginas policiais da imprensa local os ninguens que custam menos do que a bala que os mata e aí para a última paráfase do Galeano encerrar minha colocação e dar uma síntese do capítulo eu deixo a mensagem dele que diz que até que os leões tenham seus próprios historiadores as histórias de caçadas continuarão glorificando o caçador por enquanto era isso gente muito obrigado e parabéns a todos que participaram obrigada Luiz passou um pouquinho do tempo mas aí você estava concluindo o raciocínio eu deixei aí mas obrigada então agora a gente vai para o outro capítulo que é o primeiro comando a transgressão sardônica das metanarrativas do MC Zóio de Gato como arte contra-hegemônica do Vitor Fermino da Silva Oi, boa noite espero que esteja todo mundo me ouvindo esse capítulo que eu escrevi foi uma tentativa de postular as músicas do funkeiro MC Zóio de Gato que já morreu faz alguns faz mais de uma década eu acho tentar postular as músicas dele e as letras com uma forma efetiva de jornalismo narrativo mesmo que não intencionalmente então ele cantava bastante sobre a participação do crime sobre como cita o título do capítulo sobre o trabalho dele no PCC o primeiro comando na capital que acho que é uma das maiores facções criminosas do Brasil acho que está pau a pau com a família do norte e o comando vermelho que é lá do Rio mas eu tento colocar um pouco dessa que está sendo um tema bem recorrente nesse livro que é a narrativa dele próprio não como um jornalista não como um escritor necessariamente mas de tentar analisar a voz dele e as narrativas que ele faz como narrativas válidas de um ser humano que precisa contar a própria história e aí eu parto realmente de alguns autores que tentam compreender essa ideia de narrativa narrativa mais vio de tentar encontrar uma beleza na imoralidade então tem o tem os conceitos do Foucault a respeito do das ideias de uma comunicação a partir de uma marginalidade social o Georges Bataille que fala sobre erotismo que fala sobre mal que fala sobre transgressão então é basicamente uma uma análise relativamente crítica das músicas do MC Zoé de Gato e de toda essa glorificação ao TCC como uma forma válida de humanização como uma forma autobiográfica de tratar o jornalismo já que as músicas dele geralmente são são coisas factuais ele conta as histórias dos amigos dele que foram mortos pela polícia ele conta as histórias às vezes das vítimas ou de alguns eventos que aconteceram durante essas atividades um pouco criminosas não um pouco definitivamente criminosas mas é interessante analisar essas narrativas justamente por isso e eu nesses dois anos de mestrado fazendo pesquisa eu encontrei uma certa uma certa dificuldade em chegar ao em analisar objetos um pouco mais contemporâneos especialmente o funk e o rap que são narrativas definitivamente rebeldes e dissidentes mas que num meio acadêmico onde tem uma certa média de idade meio elevada às vezes não são levados a sério especialmente quando o nome do cantor é MC Zoid Gato mas enfim eu fiquei muito feliz em poder publicar porque é um é um cantor que tem um impacto teve um impacto muito grande na cena musical da da favela e da região onde ele morava naquelas favelas de São Paulo e é importante contar essa história dos dos leões como o Zarty falou é basicamente isso Obrigada Vitor só lembrando que a academia está se renovando ainda bem mesmo a gente que é um pouco mais velhinho tem os fios cabelo branco a gente acompanha abraço o que está acontecendo mas é bom porque o próprio livro mostra um pouco essa variedade temática então isso é uma coisa que felizmente está começando a abrir um pouco mais dentro da academia agora a gente segue então com o texto com o capítulo análise do gênero poesia documental no jornalismo cultural e literário com Andressa Monteiro Olá boa noite conseguem me ver? Sim sim então tá bom boa noite a todos todas todos eu também faço parte do grupo do Sena faço sou mestranda da Universidade Metodícia de São Paulo o meu orientador é o Eron Vargas e aí o meu artigo foi sobre as relações entre poesia e jornalismo dentro do jornalismo literário e do jornalismo cultural então eu analisei o poema o poema na verdade que tinha nove trechos eu analisei três deles de uma estadunidense chamada Alissa Quartz que falava sobre a questão das mulheres americanas com aborto né nos Estados Unidos o aborto é legalizado e qual era a experiência delas né então a primeira parte do artigo eu vou definir mais ou menos alguns autores com a visão deles sobre o jornalismo literário falando um pouco do papel da poesia dentro do jornalismo cultural aí a segunda parte eu falo um pouco sobre o que é esse gênero de poesia documental como a autora mesma fala e na terceira parte do artigo eu vou analisar os trechos desse poema né e aí o que eu quero entender é como a poesia dentro do jornalismo principalmente do jornalismo literário consegue descentralizar as fontes enfim consegue descentralizar uma série de coisas que a gente vê na chamada no chamado jornalismo de pirâmide em algumas outras definições que a gente vem tratando no grupo enfim em discussões e comunicação então eu fiquei muito contente também porque é um assunto que fala um pouco sobre o aborto então são questões sensíveis para as mulheres enfim para quem lida com gravidez e a partir dessa análise dos trechos do poema eu vou entendendo como é que a poesia e esse gênero de poesia documental pode ser inserido no universo do jornalismo literário e pode também ser inserido e entendido dentro do universo do jornalismo cultural então eu acho que é isso e foi bastante importante também para mim tratar desse assunto por ser um assunto que fala sobre as mulheres enfim entender de uma forma mais subjetiva e sensível como é que a gente vai falar sobre esses assuntos e eu acho que é basicamente isso tá joia obrigada Andressa a gente segue então agora com o último trabalho da noite já que a professora Fabiana não vai poder participar seria o último no caso é o narrativa ecológica sintonizando texto com texto e experiência da Agnes de Sousa Ruda e Tadeu Rodrigues acho que só tá a Agnes aí né Agnes Boa noite boa noite a todas todos obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa publicação esse texto ele surge de uma inquietação minha e do Tadeu de que os modelos de construção e análise dos produtos de comunicação eles são exaustivamente dedicados à emissão e aos aparatos de emissão né e aí então a gente começa com três contos curtos né nos quais a gente apresenta na vida do nosso dia a dia no nosso cotidiano os principais problemas que a gente identifica decorrentes disso então a comunicação social especificamente usada como no contexto da economia dos sinais e não como vinculação a colonização do imaginário pelo midiático e a supressão do corpo complexo nessa nossa existência social social e aí a gente problematiza que mesmo quando a gente está falando de estudos de recepção de uma forma ou de outra a gente está falando da validação da compreensão dessa mensagem emitida e aí relegando o que a priori se convencionou então chamar de comunicação que é essa história do ser em comum em comunidade então a gente sentiu a necessidade né e sente a necessidade num contexto atual político social econômico no qual a gente vive de uma comunicação que seja agregadora em relação às pessoas aos seus próprios tempos espaços imaginações e corpos e a proposta do Vicente Romano de ecologia da comunicação parece que de alguma forma atende essa inquietação foi um dos últimos livros que ele publicou e ele não conseguiu desenvolver a gente tem outros pesquisadores que trabalham com essa epistemologia do Vicente e a gente está tentando identificar então como seriam as narrativas a partir da perspectiva da ecologia da comunicação então a narrativa ecológica acenando para as bases dessa comunicação entendendo que o lastro comunicacional é o pressuposto para que ele aconteça para que essa narrativa aconteça e aí a gente aplica no estudo de caso que é o podcast Projeto Humano a quarta temporada o caso Evandro a gente nomeia esse capítulo com uma analogia do dial do rádio aquela que enfim quem é analógico que a gente vai sintonizando um pouquinho mais para lá um pouquinho mais para cá entendendo que a narrativa ecológica ela é aquela que não se centra somente na materialidade do texto mas também sintoniza contexto e experiência de uma forma que seja circular e que seja com quem se envolve com ela então às vezes é mais para cá às vezes é mais para lá um pouquinho no meio assim para o negócio poder dar certo a gente pretende agora desenvolver métodos de construção e de análise para esse conceito de forma que essa inquietação que motivou a escrita do texto que saiu quase como um manifesto ela não fica apenas no capítulo mas também se torna uma prática de comunicação social é isso muito obrigada encerrando falando rápido para o tempo mas acho que foi obrigada pela oportunidade obrigada Agnes então gente agora foram apresentados todos os trabalhos que estavam aqui hoje eu acho que quem chegou um pouquinho depois foi a Luciene não é isso? se ela quiser falar também alguma coisa não sei se ela ainda continua aqui conseguiu eu acho que ela caiu também mas enfim eu teve que sair ou caiu mas a gente abre aí uns 15 minutos eu acho porque eu estou meio cansado já eu não jantei não sei se também muita gente não comeu ainda mas por uns uns 15 minutinhos para a gente trocar alguma ideia alguma perspectiva alguma questão que alguém queira colocar eu acho que a gente viu que há uma variedade temática muito grande bibliográfica mas há uma aproximação do ponto de vista das discussões então isso é muito interessante a gente pode ver são trabalhos bem distintos mas ao mesmo tempo trazem a questão mesmo da ruptura do discurso contra hegemônico da potencialidade daquilo que a gente falava antigamente filosofia do vir a ser que a gente discutia muito tempo atrás mas enfim aí se alguém tiver alguma questão a gente tem esse finalzinho para a gente conversar um pouco inclusive até essa questão também da viu se você já fala então talvez a questão inclusive da circulação mesmo do ebook da importância da gente jogar mesmo esse ebook para as pessoas lerem para as bibliografias de disciplinas não todo livro talvez mas alguns capítulos eu acho que isso é bastante importante que a gente produz para que o conhecimento circule né senão também não tem muito sentido Vilso fique à vontade não é só para reforçar eu já coloquei no chat eu acho que a Agnes viu a gente tem uma eu não li o texto da Agnes ainda não cheguei até lá mas eu vou elencar como prioridade porque a gente tem trabalhado aqui com uma ideia de ecossistema de comunicação que era inclusive a área de concentração do programa da UFAM que lamentavelmente foi descredenciado e os colegas também estavam tentando promover uma discussão muito parecida do que você sinaliza aqui essa é só uma das questões que eu lembrei aqui eu não fui anotando tudo porque senão tinha muita coisa legal aí sobre narrativa outras questões que apareceram mas isso eu queria pontuar porque vou resgatar teu trabalho e a gente pode de repente conversar sobre isso também porque é uma noção cara para a gente em nome de um do que a gente está chamando aqui uma abordagem mais integral do comunicativo sim a gente pega na perspectiva da narrativa tem essa preocupação de trazer esse referencial de quem já trabalha com isso então a gente traz o professor Eugênio de Menezes traz o professor Norval traz o professor Jorge que tem produção nessa perspectiva também eu acho que é muito legal a gente pensar dessa maneira integrada não apenas na emissão mas também no contexto de recepção e da experiência das narrativas dos produtos dos processos de comunicação estamos super super alinhados e não se preocupe a gente está lá no final do livro então leva um tempo obrigada acho que enquanto a gente aguarda mais alguém se inscrever só queria fazer um agradecimento à editora Catarse que editou o livro e ao Demetrio Sousa que também é coordenador da rede Rename conosco que é o editor-chefe o dono da editora Catarse que vem editando os livros dessa série de coletâneas da Rename isso e dizer também que nós tivemos o encontro da Rename lá na SPPJ foi um encontro bom a gente vai enviar se vocês quiserem então inclusive quem quiser se inscrever a gente tem um grupo né Matheus e aí se vocês quiserem receber material informações também é só mandar um e-mail para mim ou para o Matheus e aí a gente coloca vocês no grupo a gente vai até mandar essa semana semana que vem a ata desse encontro com algumas decisões a gente está esperando o vídeo da SPPJ desse cara de encaminhar para a gente mas a gente deve fazer um encontro né Matheus a gente da Rename antes talvez lá para maio a gente deve fazer maio ou junho um encontro também e aí essas questões vão essas questões que nós trazemos no livro essas questões vão aparecer que eu acho que a ideia nossa também é tentar uma pesquisa em rede então também a ideia dos livros é pensar em temas e problematizações que nos auxiliem a tentar fazer esse trabalho mais em rede mesmo que eu acho que é o caminho mesmo da pesquisa né e com essa questão virtual é ruim por um lado mas por outro abre essa possibilidade também e nós vamos ter também o quinto livro da Rename né nós não discutimos ainda o tema não definimos na verdade então o ano que vem novamente haverá uma nova chamada para o quinto livro da Rename e de repente a gente pode pensar em alguma coisa nessa linha das rupturas também né talvez uma outra também mais uma publicação aí a gente pode quem tiver interesse né a gente pode depois ir conversando também que eu acho que essa é uma discussão que tem muito ainda a ser feito né inclusive eu acho muito interessante as questões que a Raquel trouxe né Raquel as questões que você trouxe são bem pertinentes e urgentes para a gente pensar né um pouco essa questão do feminismo hoje e a gente trouxe por exemplo essa discussão sobre a violência o feminicídio então eu acho que são questões que a gente tem que dar conta ainda de pensar um pouco mais né de uma forma mais integrada digamos assim eu acho que estava pensando por aí quando tu falaste a primeira coisa que me veio acho que tem que ser o narrativa dissidentes epistemologias dissidentes dois porque e essa coisa também né da conexão do jornalismo com a arte num momento de de horror político né de violência dos direitos humanos e genocídios de apagamentos simbólicos e físicos acho que esse esse tema aí é um filão urgente e emergente né não vai não não se esgota assim num livro só é talvez seja algo por aí ainda é e a coisa tá complicada mesmo e a gente precisa publicizar fazer outras outras maneiras de levar essas questões também de uma forma mais acessível né a gente ainda ainda não consegue muito sair é lógico que agora com a questão da pandemia a coisa complicou mesmo né aí tá um pouco mais difícil mas a gente precisa de todo modo sair desse muro né desses muros aí romper esses muros porque senão a situação fica complicada e eu acho que essas narrativas elas precisam aparecer e foi interessante nesse trabalho que a gente até então tinha focado mais no jornalismo que é importante claro sem dúvida alguma até porque nós somos ligadas a Espefrijo mas esse livro a gente ampliou a gente foi pro cinema a gente foi pra literatura né a gente ampliou um pouco as abordagens eu acho que nesse sentido o livro ficou muito rico por conta disso né que a gente abriu um pouco mais então eu acho que a gente pode né de alguma forma pode dar uma certa continuidade vamos ver o tema que vai ser o próximo livro né talvez a gente até chama uma reunião ou faça podemos fazer uma votação a gente vai ver isso direitinho com a coordenação né são questões que nós decidimos né vamos avaliar mas eu acho que essa discussão não pode parar mesmo não né tem que ter uma certa continuidade talvez até a pesquisa né possa ser nesse caminho talvez não uma publicação mas uma pesquisa enfim aí a gente avalia né a Larissa está inscrita Larissa não só falar que eu que eu achei muito bacana que tenhamos feito né esse momento porque eu também né como o professor Wilson falou antes não conseguia ainda ler todos os capítulos mas já coloquei na emenda da disciplina lá já estou colocando já não li mas já é obrigatório né a leitura já está lá no programa é assim acho que é uma prática que pode ser adotada né dentro da rede inclusive e fiquei feliz também fiquei aguardando para ouvir a apresentação da Agnes que eu conheço a Agnes também mas não tinha escutado ainda o trabalho dela então para mim serviu como um teaser de todos os capítulos assim né a falinha mesmo que curtinha de cada um dar uma ideia e a gente fica com aquela coceirinha de buscar né o capítulo de ler e aí eu queria perguntar para vocês se vocês pensarem em disponibilizar o vídeo agora posteriormente em algum lugar porque fica como uma propaganda do livro também né então as pessoas podem ouvir um pouquinho né mesmo com a versão curta né e eu acho que assim o fato de que tenham tantos capítulos mostra que tem muito volume assim tem muita produção tem muito trabalho desenvolvido sobre esses temas então eu acho que dá pano para manga para alguma coisa assim para o próximo livro assim com alguma perspectiva talvez semelhante talvez da ruptura enfim né achei bem legal ouvir os colegas mandar um abraço então para para o pessoal que eu conhecia para o Wilson que já tinha me saudado antes que eu conheço também para Agnes e para os colegas que eu não conheci pessoalmente que estou conhecendo agora e que eu espero que para o próximo ano a gente possa se encontrar e sim em física pessoalmente afetuosamente juntos em algum lugar Tomara Agnes Agnes tem escrito é o Lari todo amor né eu acho que inclusive seria legal enfim o Matheus já tinha falado de deixar isso gravado né e colocar no YouTube para divulgação mas a Larissa até usou uma expressão que é o pitch acadêmico né e como cada um de nós tem esse pitch elevator assim de quatro minutos talvez seja legal fazer até separado de alguma forma criar um template né enfim e soltando isso isso em rede eu acho que poderia ser uma coisa coisa legal o template do livro e aí tipo é tão curtinho que é um formato que rende assim acho que vai precisar de ajuda à tua disposição não estou fazendo nada mesmo né não participei de 17 bancos de TCC nas duas últimas semanas mas eu acho que é um caminho de divulgação do livro especificamente acho que pode ser legal eu me dei bacana a gente tem Agne se a gente precisar de ajuda eu vou te te encher o saco então mas a gente tem um pessoal que teoricamente me apoia teoricamente eu sou a pessoa responsável pelas mídias sociais agora da rede né e tem alguns colegas a maioria deles na verdade são meus orientandos se prontificaram a me dar uma assistência também nisso mas se for o caso também eu te tivesse uma ajuda eu acho bem bacana é porque na verdade assim sugerir a gente sugere um monte de coisa na hora do fazer então se eu for sugerindo estou me prontificando também a contribuir com esse processo se for necessário tá justo e uma coisa bacana desse livro também eu vejo que ele tem muita intersecção com outras áreas né então por exemplo eu divulguei pra uma amiga que é da área de ciências sociais e ela tá divulgando pros colegas o marido dela é dessa área também pros outros colegas então assim o pessoal da história também entrou em contato comigo então assim é bacana que a gente sai também não fica só no campo da comunicação pessoal da estética das artes então a gente consegue também ampliar esse espectro né que eu acho que isso é bacana também acho legal dizer também que a Marta divulgou o livro né e o lançamento dele no grupo da Ponte Finalismo né isso teve já uma recepção também no Jornalismo Independente você quer comentar alguma coisa sobre isso Marta não na verdade eu quero fazer um merchandising aqui das mídias independentes né os novos arranjos produtivos quem puder participar ajudar a gente não tem condição de bancar todos né mas assim a Ponte você paga 10 reais 15 reais na pública a Ponte outras palavras né algumas publicações regionais e a Ponte inovou completamente nós os apoiadores da Ponte a Ponte criou um WhatsApp só com os apoiadores da Ponte é uma coisa que não existe não existe ainda é a primeira experiência aqui no Brasil dos arranjos né dos novos arranjos produtivos e tem sido uma experiência fantástica a gente tem que trocar tem muito professor universitário inclusive é muito bacana isso né e a gente tem trocado muita informação chega em primeira inclusive mão ali no grupo de WhatsApp não que eu sou não sou aficionada por WhatsApp não mas assim alguns são bons né tanto que eu nem tenho muito de família nem nada então é bem tranquilo mas ali na Ponte a gente tem recebido e eu divulguei o livro lá e muita gente disse que ia ler pessoas de várias áreas entendeu e o pessoal disse que ia ler e elogiou bastante a iniciativa então já aproveitando fazer esse merchandising só entrar no site da pública outras palavras Ponte outras experiências mas mina né e puder entrar como colaborador se não pudesse o tempo todo que seja por um período seis meses né ajudar eu acho que é um é uma forma que a gente tem né de ir contra essa mídia mainstream essa mídia tradicional que a gente tem visto que não tem ajudado muito né o país como a gente tem notado eu acho que isso é bastante importante que às vezes é uma coisa pequena que a gente não se dá conta né que é importantíssimo pra romper um pouco com essa cobertura como a gente viu na maioria dos artigos né dos capítulos né essa questão da raça gênero e outros elementos mais que a mídia não consegue dar conta nem invisibiliza mesmo né Márcia quer falar Márcia acho que tá com esse simbolozinho aqui porque a conexão dela deu uma falhada ah vai ver que é isso com o corte mas ela tinha aberto áudio talvez ela quisesse falar acho que é hora que ela retornar também é porque acho que tá ruim a conexão dela né tá lenta né eu achei mas uma coisa bacana que pode falar Márcia tá cortando Márcia tenta de novo não veio nada Márcia ela fechou o microfone agora eu não sei se eu consigo habilitar por aqui é qualquer coisa Márcia escreve no chat se você não tiver conseguindo falar escreve no chat ali pra gente e a gente leva as notas o oi Duda obrigada pela presença me orientando de iniciação científica tu vai ter que sair obrigada pela presença Duda o Dave também tava aí não sei se ainda tá foi me orientando também de iniciação mas eu acho uma coisa bacana que o Vitor tinha colocado ali isso só um comentáriozinho uma coisa bacana que o Vitor colocou e que a a Larissa também falou na verdade é é isso da publicação ser aberta né gratuita é também pra ser utilizada em curso né de pós ou de graduação né tem alguns textos aqui que com certeza vão pra uma disciplina sobre movimentos sociais que eu dou na graduação também o fato da gente ter um livro de acesso aberto também facilitar o a presença dele né na bibliografia de vários cursos Raquel acho que é uma fala eu apertei sem querer ali mas já que eu só queria assinalar assim que enquanto vocês estavam falando sobre o próximo livro né eu acho que essas ai meu meu cachorro meu Totó essa experiência que a gente teve agora pra mim pelo menos ela me colocou muito assim o contato né com a teoria do decolonialismo primeiro assim agudizou o jornalismo como discurso político né tanto como resistência como aquele que que naturaliza o apagamento né o apagamento do que tá na rua né que é o que tem de mais real de mais material que é o sofrimento das pessoas nas ruas esses povos que estão colocados ali né no nosso livro os indígenas as mulheres enfim e me veio muito assim a ideia do panfleto sabe como que o decolonialismo ele desconstrói na nossa cabeça algo que tá muito no nosso inconsciente coletivo digamos assim né a ideia de que a gente realmente particulariza a narrativa da rua a rua como mídia como produção de sentido a rua reivindicando o que deve ser pautado né o que merece visibilidade não aquilo é coisa de feminista né aquilo é movimento de sindicato e tudo entra na desculpa de que é panfleto e aí quando muitos fizeram essa aproximação com a arte com a poesia e nas minhas pesquisas o que que eu tenho visto que a arte tá fazendo o panfleto ela tá dando nome às coisas né ela 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 tá resgatando essa essa coisa que foi amaldiçoada pelo jornalismo né mais tradicional como coisa de mídia segmentada mídia de esquerda né então acho que talvez seja a hora da gente trazer de volta como que a gente caiu nessa armadilha do de fugir ao panfleto né pra não dar a devida visibilidade que esses corpos que esses povos que estão se expondo nas ruas reivindicam não sei se me fiz entender assim assim foi é isso que eu queria falar assim era uma discussão que a gente queria ter feito ou no retrasado que era a questão do corpo né o corpo presente mas enfim vamos ver lá quando a gente for fazer a discussão do tema né eu acho que a gente levanta essa questão sim Agnes queria falar é só uma dúvida existe algum procedimento técnico pra que o livro ele seja incluído nas bases das bibliotecas como isso funciona um contato com a editora porque eu posso recomendar e tem o link pra acesso mas por exemplo a Universidade Monge das Cruzes ela tem uma base com esses livros que é que é o acervo virtual dela não sei como faria pra incluir se tem um procedimento pra isso então não sei você sabe Matheus eu acho que talvez seja mais uma questão da biblioteca a biblioteca é a biblioteca mas é tem essa questão não há restrições mas é importante pra gente indicar pras bibliotecas os programas que tem né os programas de edição ele fica num formato ebook na base de dados da própria biblioteca eu vou consultar ver se tem algum procedimento e posso falar também bem lembrado viu eu acho que é isso né Matheus pessoal o que que você acha bom a gente tinha estabelecido um teto de nove e meia são nove e trinta e quatro já eu acho que é isso mais ninguém agradecemos muito então a presença de todas as pessoas que puderam participar tanto as que escreveram os capítulos quanto a gente tem várias pessoas aqui que fazem parte da Renan ou não mas que estão nos acompanhando nos assistindo e claro a Renan substituiu o lançamento presencial para a gente se encontrar de verdade se abraçar mas é bacana inclusive para conhecer os rostos das pessoas que a gente várias a gente não conhece é a gente mesmo a gente dividiu um pouco o livro né Matheus eu fiquei com metade Matheus metade então ele ficou mais em contato com algumas pessoas e eu fiquei mais em contato com outras pessoas então agora gostei também de encontrar as pessoas que a gente acabou não tendo tanto contato né ah sim Vitor o próximo vai ter lançamento presencial a gente pretende lançar na SPPJ ano que vem no Ceará né espero que a gente já tenha vacina né se tiver seringa né a gente deve se encontrar lá em Fortaleza o ano que vem que a SPPJ está marcada para Fortaleza ano que vem né aí o lançamento presencial assim espero será lá em Fortaleza é isso então então vamos encerrando por aqui nós agradecemos muito a presença de vocês e nos encontramos então nas próximas Renames nos próximos livros acho que como a Marta colocou também as pessoas que não estiverem no grupo da Rename no grupo de e-mail e quiserem participar é só escrever para um de nós e a gente faz inclusão é isso então a Rename é um grupo aberto inclusivo que abraça né tem que ser assim só online mas já está valendo né então tá é isso então né Matheus então é isso boa noite para vocês boa noite boa noite gente um beijo e fique em casa hein gente boa noite até mais e aí o a O que é isso?